A vergonha abre espaço para o verdadeiro futebol. Em Patos de Minas, o Cruzeiro se reabilitou da eliminação da Copa do Brasil, derrotou o Mamoré e confirmou a primeira colocação. Rui fez o primeiro da Raposa logo no comecinho do segundo tempo. O segundo só saiu aos 45 na bomba de Cris. Nos acréscimos, Edmilson diminuiu para o Mamoré, que segue firme na zona de rebaixamento. 2 a 1 Cruzeiro, placar final.